Tudo pronto, o árbitro já arruma os seus cronômetros, apita o ar metropola, rolando no Albertão. Eu vou mexer com a sua emoção na tela dos canais de esporte interativo. É a Copa do Nordeste, é a terceira rodada do Grupo D. Vem Tote, cruzamento na área, apita primeiro o gol, será que dá? Pega uma grã! Na verdade se enrolou todo o jogador do River para finalizar. Ele teve a chance clara, estava limpinho no lance, aí furou, se enrolou e o Magrão pegou, perde o Marquinhos. Uma grande oportunidade de abrir o placar no Albertão. Olha o River, pode pintar o primeiro gol, a bola escapou um pouquinho, mas ainda dá. Cortou para dentro, vai sair, será que dá? Deu! River! Gol! do River! Vanderlei! 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 Vanderlei é o nome da emoção do Albertão! Ele pegou a bola na direita, foi entrando na grande área, cortou o Cristiano para dentro, trouxe para a canhota e chutou por baixo do goleiro Magrão. Bela bola do Fabio na direita, vem Esporte, Ronaldo, cruzamento, chute direto, vai para fora! E ele não pegou na bola como queria, porque no momento do chute, a bola deu uma quicadinha no gramado. Deu uma quicada, pegou meio no tornozinho. Pegou meio no tornozinho. Apitou a árbitro, bola rolando no Albertão! E eu vou mexer com a sua emoção aqui nos canais Esporte Interativo. É a Copa do Nordeste para você, segundo tempo de River Esporte, 1 a 0 para o time do River. Tira agora de qualquer maneira, manda uma bomba lá para frente. Volta a bola, furou! Olha só o capitão do Vanderlei! Dribuou Magrão, será que dá? Deu! River! Gol! Do River! Vanderlei, 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 Vanderlei é o nome da emoção do Albertão! Festa da galera do Galo Carijó, da arquibancada do Albertão! Será que dá para Esporte? Cruzamento na área, o Wallace se ajeitou. Para quem vem de trás da batida, será que dá? Deu! Esporte! Gol! Do Esporte! Everton Felipe! Everton Felipe! Everton Felipe é o nome da emoção do Albertão! Ajeitada na meia lua! Olha o Esporte, olha o Esporte, está buscando empate! Everton Felipe dominou, vintou, bateu de canhota! Será que dá? Deu! Esporte! Esporte! Gol! Do Esporte! Everton Felipe! Everton Felipe! Ele outra vez, Everton Felipe! É o nome da emoção no Albertão! Quando termina o jogo no Albertão e que jogaço!